Olá boa tarde hoje vamos falar nosso aplicativo aqui na verdade o nosso produto aqui em si né aqui ó nós temos aqui ó dois celulares rodando aplicativos de GPS né no ambiente aqui onde o nível de sinal é ruim e nós vamos aqui demonstrar agora o nosso repetidor de sinal de GPS pode ver que eu vou deixar o celular aqui né fixo né aqui estão aqui no esse celular aqui ó 6 celulares traqueados 10 visíveis 18 visíveis e 4 traqueados mas ele que tá bem pobre o nível de sinal lá né os receptores de sinal agora eu vou ligar o repetidor bom como podemos verificar aqui né após ligar o repetidor aqui ó o nível de sinal que aumentou né ó 50 db que foi para 41 db o número de satélites traqueados também aumentou esse é o nosso novo produto repetidor de sinal de GPS é ideal para empresas indústrias onde se calibra celular módulos receptores de GPS rastreadores tá o nosso novo produto aqui ó e com pouco tempo deixei ligado aqui na janela aqui ele já captou um monte de satélites aqui ó e já fixou 7 satélites 8 satélites para gente verificar aqui ó e aqui da nossa anteninha a gente tá retransmitindo o sinal do satélite e ali tá ligado o nosso o repetidor e antena externa a gente tá captando o sinal tá aqui do lado da janela nem é o ideal tá vamos voltar aqui novamente ó ele continua ligado não agora eu vou desligar novamente por alguns segundos vamos desligar novamente só para a gente ver o que acontece então eu vou desligar o repetidor o sinal já começa a despincar né que ele tem uma certa inércia né deixa ele começar o repetidor aqui ó a densidade de sol tá caindo e com isso vai perder os satélites visíveis e os traqueados ó tem 7 agora e 4 no outro e eu vou ligar novamente tá após ligado você viu que os níveis aumentaram quase que instantâneo não é isso com a antena na janela e agora para a gente ver vai ficar com essa cara aqui ó a antena na janela e com a mesma cara do nosso receptor de GPS aqui tá bom eu tenho conector especial para entrar de entrada de alimentação e é isso aí ó espero ter ajudado aí esclarecido no nosso novo repetidor de satélite e para GPS né sistemas GPS é isso aí ó eu já disse constelações ó o aplicativo não é muito legal né e é isso aí muito obrigado aí ó não esqueça de se inscrever nosso canal aqui deixar seus comentários aqui repetidor de GPS sinal de satélite de GPS um abraço um abraço obrigado aí até a próxima gente valeu aí um abraço 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 um abra